Agora é a altura de falar com o responsável do podcast Almofada de ar fresco Não é? É um trocadilho André Marques Santos Agora a necessidade que tu tens de explicar Que é um trocadilho É um trocadalho do proveito O seno tem necessidade de explicar que isto é um trocadilho Porque eu pensava que era... Vou sempre agora tê-lo comigo para fazer esta... Não é? É o mínimo Começo já com a típica pergunta e o clichê Como é que arranjaste este nome? Olha, este nome vem de uma pessoa que habitualmente Tropeça em expressões Portuguesas e corriqueiras Nem precisa estar vivas Mesmo só Bria Que é uma mulher Que podia ser um homem Mas neste caso é uma mulher E que muito regularmente me presentei E presentei às pessoas que estão à volta dela Com algumas pérolas destas E esta eu achei que se poderia adecuar É uma penhastasia A Almofada de ar fresco é bonito Vamos lá saber então Para quem ainda não ouviu esta Almofada de ar fresco Do que é que trata? Bem, a Almofada de ar fresco trata de tudo aquilo que não interessa Ou seja, das notícias da internet Que toda a gente comenta Em catadupa Mesmo que sejam apenas Sobre uma cobra gigante num avião Ou sobre as fotos de Melania Trump Que vieram para a internet Agora isso interessa um bocadinho Muito melhor É o que interessa destas eleições É uma dissecação da realidade É uma dissecação da realidade É uma dissecação da realidade Não é exatamente uma dissecação Ou seja, as pessoas comentam muito isto Há muito material nas caixas de comentários E portanto eu trago esses comentários Os mais brilhantes Pelo menos É difícil escolher na minha parte Sim, é muito difícil Há gênios por causa do podcast Há gênios por causa do podcast Sim, há muito gênios Enfim, pelo teor Às vezes mais ofensivo Ou mais... Isto é o CC Podes usar o que tu quiseres Não, não posso usar no meu podcast Ah, não estou aqui Há crianças a ouvir Não, não devem ver Mas há coisas que estão sempre um bocadinho de fora E mais violentas Mas há de facto muito material E foi por causa disso Que eu criei este podcast Porque há muita inutilidade na atualidade Sabemos todos disso E depois há muita gente a dedicar-se a isso Com muito fervor E a dedicar muito tempo dos seus dias A comentar Essas não notícias Eu gosto da tua sinceridade em relação a isso Que a maioria das coisas que falamos atualmente Ou que vemos quando vamos à procura Seja lá do que é que toda a gente está a falar São coisas que não interessam ao menino Jesus E que não têm significado nenhum Para a nossa vida amanhã à tarde Mas ainda assim há pessoas que dedicam-me mesmo muito tempo Muito tempo É esta coisa Eu ia-te perguntar Se tens um tipo de comentadores favoritos Eu tenho um pessoalmente Que é aquele que começa a ver muito lixo no comentário E há um gajo que chega e diz Esta malta é toda burra Eu agora vou explicar Esse é o meu favorito Eu estou sempre lá Eu gosto daqueles que fazem trocadilhos Claro No outro dia, por exemplo Havia uma notícia de um rapaz Que viveu com uma cauda durante 18 anos E houve um comentador que chegou e disse Estive a ler estes comentários É com cauda uma São os meus preferidos Eles gostam-se muito É incrível Aqueles one-liners São os melhores Porque eu acho que há estrelas Já há estrelas nos comentários Tu já conheces os nomes de malta Sim, claro que sim Tens clássicos, não é? Já tenho aqueles meus preferidos Cá está o Jorge Já estou a apostar as minhas fichas neles Eu sei que isto vai ser bom É sempre garantido Tu falaste desta Supostamente cuspida ela ou não? Ainda não Mas já sabes Eventualmente na próxima semana O que é que tu achas que é? Eu acho que é ou o resto do almoço Ou uma música de Amarilhado Ou um pensamento sobre o resto do almoço Sobre, enfim, a postura e a performance do Sporting Neste campeonato Pode ser um pouco disso Tu começaste este podcast Pronto, está na net Certo? Está no iTunes Está no iTunes e no Soundcloud E agora O que é que pretendes fazer com isto? Queres ter um espaço teu na rádio, por exemplo? Bom, este podcast surge Ou seja, por não conseguir chegar E por não conseguir viabilizá-lo Na rádio institucional Então era um objetivo? Sim, é no fundo uma montra, não é? Para mostrar que consigo Pôr um programa no ar todas as semanas Que é escrito por mim Que é editado por mim Que é gravado por mim Nos estudios da Universidade Autónoma de Lisboa E que o consigo fazer Por isso, fazendo-o assim De forma totalmente independente Quem sabe o que é que pode acontecer depois Mas é essencialmente, de facto Para mostrar que é possível E porque me divirto muito a fazê-lo E há muitas pessoas a ouvir pelos vistos Já estiveste no top 40 de Portugal E estás nos lugares sem mais de... Como é que uma rádio ainda não te contactou? Não percebo Pergunta-me isso às vezes Fica a questão Fica a questão Diretores das rádios Bora? Olha, tu ainda não fizeste rádio em Portugal Pelo menos não conseguiste ter este espaço Na rádio em Portugal Não sei se já experimentaste Sim, sim Eu estivei na rádio autónoma da Universidade Autónoma de Lisboa Depois de ter feito um curso lá E depois estive em Espanha Numa rádio local Pois, tu estiveste numa rádio em Málaga Sim, sim, sim Isso é muito... Hablando de Espanhol Hablando um pouquinho de Espanhol Assumindo desde logo que era uma pessoa de fora Que era um português que estava adorantado uns meses ali Chamava-se Rádio Onda Literal É uma rádio local Que emite para toda a Andalogia É muito famosa Eu conheço... Podia ser Não, não estou a gozar Podia ser A minha mulher Espera Se viveses lá certamente A minha mulher viveu 4 anos em Málaga Sério? Eu ia lá regularmente 15 em 15 dias Muitas vezes de carro Nós andávamos... Eu ouvi bué da rádio espanhola E os gays falam bué, meu Sim, sim Eu quando soubísseme pensei Como é que tu fizeste rádio em Espanha, meu? Estive a fazer o... O espaço noticioso Os ingles eram sempre muito fortes É muito fortes Não, não, não É forte Eu acho impossível ouvirem a rádio de manhã Porque eu teria uma paragem cardíaca Aquilo é muito forte Mas eu fazia o noticiário da UMA E depois, enfim, à medida que o tempo foi avançando Fizia também um magazine cultural Alguma animação Ainda por cima, há outra dificuldade de fazer rádio em Málaga É que a malta de Andaluzia É uma espécie de... Pá, com tudo de bom que existe Toda a gente sabe que eu sou muito fã de sotaques mesmo A malta de Andaluzia tem um grande sotaque São tipo os Açores de Espanha lá É muito difícil fazer aquele sotaque Eu às vezes não percebia nada do que me dizia A malta vai ao café e dizia Pá, brutes, ainda por cima Queria um café, se faz favor Cafécito, anda Sim Brutes E sempre sem a última sílaba Sim, sim, exatamente Não é preciso Não era muito complicado As pessoas não eram complicadas contigo também A primeira emissão foi desastrosa Como devem imaginar Por sorte, nessa emissão Houve um problema na antena Mas foi desastroso E depois fui com pequenos passos Conquistando ali algum terreno Mas foi ótimo Olha, temos de voltar aqui à almofada de ar fresco Portanto, já fizemos o capítulo Málaga Que eu queria mesmo falar sobre isso Quais vão ser as notícias que esta semana vão estar em destaque? Portanto, do episódio que saiu ontem As notícias foram Foi esta então das fotografias da Melania Trump Foi também uma cobra gigante Que apareceu já que estava no reino animal Ainda que não consigamos classificar muito bem Qual é a espécie de ramo Estava no reino animal E surgiu-me então a notícia de uma cobra gigante Num voo Para a cidade do México Qual é a fator? Muito comentado Porque é isto que interessa Na realidade E sentes que tens sempre temas para esmiuçar? Sim Às vezes é um bocadinho difícil Casar os temas com os comentários Há comentários muito bons em temas Que às vezes Não são, enfim Estão interessantes Mas que depois dá sempre para dar a volta O essencial são sempre os comentários O tema depois embrulha-se ali Ah, tu guias-te pela qualidade do comentário E não pela notícia Há notícias que eu já sei que vai ter suminho Ok, ok E portanto vou lá rapidamente Há uma página no Facebook que é os comentadores Que vocês conhecem? Sim Que é ótimo É lindo É muito bom E ganhas muito material aí também Sim, mas eu vou diretamente Ou aos sites noticiosos Ou às páginas de Facebook dos jornais E está lá tudo Está lá tudo Portanto, se querem ouvir esta compilação De notícias que não interessam Com comentários Escabrosos, muitos deles Interessa Vão até a Almofada de Arte Fresco Tem página de Facebook Podem também ouvir no Soundcloud E no iTunes, certo? Certo Muito obrigado André Obrigado Por ter vindo até aqui Podem acompanhar a Almofada de Arte Fresco Através das redes sociais Amanhã eu e a Rita Camaroneiro Recuperadíssima da sua queda de skate Vamos estar cá a falar com o Kesso Do Vodafone Mesh Fest Pedro Pálos do Festival Termômetro E descobrimos o que é a app Feinstein Vai ser bonito Até amanhã É tipo um pílter? É quase Tchau 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 Tchau